Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3 mil museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos conhecer o Complexo Chico Mendes, que fica no Acre, na cidade de Chapuri, centro. O objetivo do museu é manter vivo o legado do ativista Chico Mendes, o maior líder seringueiro brasileiro que dedicou a vida em defesa da Amazônia. Chapuri, no Acre, fica a 180 quilômetros da capital, Rio Branco. Símbolo do movimento ambientalista mundial, a cidade tem 16 mil habitantes e ainda conserva características do interior. Ruas estreitas. A maioria é feita por blocos de pedra. A bicicleta por aqui é muito usada como meio de transporte, assim como o barco, já que a cidade fica na confluência do rio Acre com o rio Chapuri. Chapuri é conhecida mundialmente por causa de seu filho mais ilustre, o seringueiro, ambientalista, militante e líder sindical, Chico Mendes. Francisco Alves Mendes Filho nasceu no Seringal do município de Chapuri em 1944. Aprendeu a ler com quase 20 anos, virou líder dos seringueiros e chamou a atenção do Brasil e do mundo para as necessidades de se preservar a floresta amazônica. Numa época em que a preocupação com o meio ambiente não era pauta política. Lutou contra fazendeiros e incomodou muita gente. Aos 44 anos, foi morto com um tiro no peito. Olá, sejam bem-vindos ao Centro de Memórias Chico Mendes. Nesse espaço, vocês vão poder conhecer a história do líder seringueiro Chico Mendes, a sua luta em defesa da Amazônia e do seu legado que ele deixou para esse mundo todo, para os jovens do futuro. Vamos conhecer? Chico Mendes disse uma vez que sua vida começou como a de todos os outros seringueiros submetidos às ordens do patrão. Aos 9 anos, ao invés de aprender a ler e a escrever, aprendeu a sangrar a seringueira. Ele via o futuro. Então, hoje, o que a maioria das pessoas estão debatendo, falando do meio ambiente, de preservação do meio ambiente, da influência de tudo isso na vida de todos nós, Chico Mendes já tinha essa preocupação. Ele foi um dos grandes desbravadores dessa expectativa e vem até hoje. Desde 1988, Chico Mendes recebe alguns prêmios com tanta importância para o nosso país e para o nosso município de Chapuri também. Temos a chave do Rio de Janeiro, que foi o prefeito de lá que deu em homenagem. Temos também as medalhas que ele recebeu na Itália. E um deles mais importantes é Sociedade para o Mundo Melhor, que ele recebeu em Washington, nos Estados Unidos. Sou um seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. O outro mais importante deles é esse daqui, o Global 500, que ele recebeu na Inglaterra pela ONU. Ele foi o primeiro brasileiro a receber uma premiação pela ONU. Um ano depois, em 1988, Chico Mendes foi assassinado. Bem aqui, vocês podem estar vendo no fundo, a toalha que ele estava usando no dia que ele foi assassinado. Nela contém umas manchas escuras, são do sangue. E essa parte que está puída foi do tiro. Ele foi alvejado por uma espingarda calibre 12, no peito. Um pouco antes de morrer, Chico Mendes escreveu uma carta endereçada ao jovem do futuro. 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui fica somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi esses acontecimentos, que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes Essa aqui é a esposa. Aqui ela estava grávida do filho Sandino. Essa é a Elenira Mendes. Aqui ele já estava sendo ameaçado de morte, então foi preciso colocar seguranças com ele. E aqui é ele cortando a seringa. Uma pequena demonstração. Essa foto relata um empate. Os seringueiros usavam o termo empate como símbolo de resistência e luta em prol da floresta amazônica. Eles queriam empatar, ou seja, impedir o desmatamento. Essa família é a família do Higino. Ele foi assassinado, era um companheiro dele também. Ele foi morto por que razão? Foi logo depois que o sindicato foi criado. Então ele também fazia parte da luta. Ele era um dos líderes, junto com o Chico. O centro de memória Chico Mendes está incluído no complexo de espaços dedicados à memória do seringueiro. Assim como a casa em que ele viveu, que nós vamos conhecer agora. Estamos na casa que pertenceu a Chico Mendes, meu pai. Nós moramos aqui um grande período. É uma casa simples, mas abrigou um grande líder na defesa do meio ambiente, na defesa da Amazônia. Que tem um sofá onde nós assistíamos televisão, onde ficávamos em família. Aqui tem vários livros que ele leu, de onde ele tirava suas inspirações para lutar. Todos esses objetos estão acomodados no mesmo lugar na época em que nós morávamos aqui. No Acre, na década de 70, 80, o governo brasileiro incentivou a pecuária aqui no nosso estado. Então, veio várias pessoas do sul do país para tomar essa região, habitar. E nas nossas florestas moravam os seringueiros, as pessoas que tiravam das florestas o seu sustento. Então, começaram umas expulsões nos seringais, começaram as expulsões de seringueiros. As pessoas começaram a perder os seus espaços e aquela floresta foi criando lugar a pastos. E nesse momento, os seringueiros, aí nesse processo surgiram vários líderes. No começo com o Wilson Pinheiro. Depois, logo em seguida, com o meu pai, que resolveram que precisavam se unir, se juntar para fazer algo que impedisse esse movimento, tanto de expulsão dos seringueiros, como da destruição das nossas florestas. Então, foi nesse momento que surgiram os empates, onde os seringueiros, com seus filhos e esposas, usavam o seu corpo para impedir que os pistoleiros, os jagunços, eles avançassem naquela área. Então, esse movimento veio causando revolta nos grandes latifundiários, grandes fazendeiros que habitavam a região aqui do Acre. O impasse entre seringueiros e fazendeiros se tornou insuportável com a construção da estrada BR-364, que ligava São Paulo ao Acre, passando por Goiás, Mato Grosso e Rondônia. A construção dessa BR era financiada por bancos americanos e, nesse momento, meu pai se levantou como um grande líder nesse processo. E aí foi até o Congresso norte-americano denunciar que o recurso que eles enviavam para o nosso estado, eles estavam destruindo a nossa floresta. E, imediatamente, os bancos, eles cessaram, cortaram todo o financiamento para a construção dessas estradas. E aí, quando meu pai retorna nos Estados Unidos, ele é duramente taxado como uma pessoa que estava impedindo o progresso no estado do Acre. Nesse momento, começam as ameaças a Chico Mendes. Ele tinha virado o inimigo número um dos fazendeiros, mas ele não recua. A gente está convencido de que, mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio econômico, o poder do latifúndio, num país do latifúndio. A casa onde morou Chico Mendes e sua família é tombada pelo governo do estado do Acre e também pelo IPHAN, como patrimônio cultural brasileiro. As lembranças mais vivas que eu tenho do meu pai, infelizmente, são as do dia 22 de dezembro de 88, que foi o dia em que ele foi brutalmente assassinado aqui na nossa casa. Meu pai estava sentado nessa mesa. Como as ameaças estavam cada vez mais constantes, ele estava com dois seguranças fazendo sua proteção, jogando dominó com eles. E nesse momento, a minha mãe prepara o jantar e diz, Chico, eu quero servir a janta, você pode parar o jogo? E imediatamente ele para o jogo e diz, antes, eu vou tomar um banho. E ele com uma toalha em volta ao peito e com uma lanterna, ele caminha em direção a essa porta e quando ele abre a porta, ele é alvejado por um tiro de escopeta. Nesse momento, ele vem caminhando, se apoia na mesa e caminha em direção ao corredor e cai na porta do quarto. Chico, onde houver uma vida, sua voz será ouvida, como força de oração, do amor pela terra. A luta de Chico Mendes ainda rende frutos. Mais de 50 reservas extrativistas foram criadas e atendem mais de 40 mil famílias brasileiras. Essas reservas de uso sustentável garantem legalmente a preservação dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, a manutenção da atividade econômica e a posse coletiva da terra pelas populações tradicionais, como seringueiros e castanheiros. As reservas extrativistas federais são administradas pelo Instituto Chico Mendes. Então ele não morreu em vão. A sua morte serviu para despertar no mundo a consciência de que nossas atitudes, elas interferem muito no planeta. Então, um homem, um seringueiro semi-analfabeto, ele conseguiu deixar uma mensagem para o mundo de preservação, conservação e uma consciência ambiental. No próximo bloco, vamos conhecer o Parque Chico Mendes e o Memorial do Seringueiro, que também fazem parte do Complexo Chico Mendes. E vamos até o Seringal Cachoeira, onde aconteceu o último embate entre seringueiros e fazendeiros. Fica aí que a gente já volta. Voltamos à cidade de Chapuri, no Acre, para continuar nossa visita ao Complexo Chico Mendes, que mantém vivo o legado do maior líder seringueiro do Brasil. No primeiro bloco, conhecemos as conquistas e a história de vida do ativista, que é apontado por ambientalistas no mundo inteiro como um dos principais defensores da preservação dos recursos naturais do planeta Terra, principalmente dos seringais. Mas você sabe direito o que é um seringal e o que faz um seringueiro? Uma visita ao Memorial do Seringueiro pode ajudar a clarear sua ideia. Temos aqui a escultura de um seringueiro, que é basicamente o modelo original, como era um seringueiro, os equipamentos que ele usava para extração do látex. Aqui na mão, o seringueiro tem a cabrita, que é a faca da seringa, usada para cortar a seringueira na retirada do látex. O balde, que é o recipiente para coleta. E a partir do momento que esse balde enche, eles colocam o látex que tem aqui dentro, dentro de um saco, que é carregado nas costas. E também eles utilizam a poronga. Esse equipamento que está aqui na cabeça do seringueiro é um equipamento usado para clarear durante a noite, que os seringueiros cortavam a seringa no período da madrugada. A poronga nada mais era do que um pavio que acendia como uma vela. E aqui na outra mão, carregando uma espingarda, que era usada para se defender dos animais ferozes, também usava para matar a caça para a própria alimentação. Aqui nós temos uma fotografia que retrata bem esse momento. Aqui na parte da cozinha, como se fosse a cozinha do seringueiro, temos o moinho que eles usavam para triturar o café, as panelas de ferro, que é a origem bem idêntica da zona rural. E que eram usadas em fogões a lenha como este. A comida demorava mais para ficar pronta, mas o sabor... Hum... Esta é a reprodução de uma fornalha, equipamento usado para defumar a borracha. Um trabalho tanto feito pelos homens, quanto pelas mulheres. Aqui, nessa parte, era o local onde eles colocavam a bacia com látex dentro. Aqui, eles sentados, eles pegavam o látex, iam jogando, ia rodando. Sendo que, para isso acontecer, aqui dentro, na parte de baixo, eles colocavam lenha, colocavam fogo. A quintura e a fumaça que saiam daqui de dentro dessa fornalha, que é feita de barro, ia aquecendo o látex. No momento em que eles iam jogando o látex aqui e rodando, fazendo esse processo para ela transformar em borracha em bola, como eles chamavam, ou pela de borracha, quando chegava a pesar cerca de 50 quilos, como é mais ou menos o tamanho dessa, eles tiravam e começavam um outro pedaço, uma outra pela de borracha. Esse trabalho era contínuo, era uma borracha considerada ouro negro, que eles chamavam, que era o principal meio de produção, o meio econômico que os seringueiros achavam. Vamos pegar a estrada para conhecer o Seringal Cachoeira, palco da maior perseguição sofrida por Chico Mendes. Aqui, aconteceu um longo embate contra fazendeiros que queriam transformar a floresta em pasto para gado e, com isso, tirar o sustento de dezenas de famílias de seringueiros tradicionais. Três meses de empate, nós sofremos uma derrota, que foi um tiroteio dos pistoleiros dos fazendeiros e a gente ficamos com dois seringueiros baleados. A gente estava vendo que quem estava perdendo suas casas, o direito de morar dentro da selva, estava indo para a cidade, gerando muita confusão, porque os filhos de seringueiros que iam, não sabiam ler nem escrever, não tinham chance de emprego na cidade. E a gente começou a ver que isso não era o caminho mais correto. Então, tinha que fortalecer a luta de Chico Mendes, que falava a empate. No processo empate, ele criou essa palavra extrativista, reserva extrativista. A região amazônica é a criação da reserva extrativista. É a única forma hoje que o seringueiro e o índio encontra para defender essa floresta e depois transformar essa floresta economicamente viável para a região, para o país e para o mundo. A gente conquistou isso aqui em 88 e só 89 passou. Depois que mataram o Chico Mendes, o assentamento foi demonstrado para nós e garantimos nossa vida com dignidade. O meu avô, por exemplo, ensinou o filho dele, o filho dele ensinou a gente. Então, assim, meus irmãos mais velhos e o Chico Mendes ensinavam os outros irmãos dele mais novos. E assim, a gente conseguiu trabalhar muito na exploração de borracha. Num único dia, um seringueiro sangra 150 árvores como esta. São oito horas de trabalho entre fazer os riscos e recolher o látex. 14 quilômetros percorridos. Uma verdadeira maratona. Durante três dias ele pode voltar. Antes disso, não pode. Ela foge o leite e não dá mais leite. Você focar uma vaca de leite, dá leite sem. Ela tranca e acabou. A seringa é a mesma coisa. É um seringal da forma tradicional. As seringas quase todas são nativas. Agora que a gente está começando a plantar em áreas degradadas para aumentar os seringais. O seringal cachoeira é a prova viva de que a luta de Chico Mendes ainda rende frutos. E vocês não imaginam quantos? Aqui na reserva extrativista são colhidas 30 mil toneladas de borracha por ano. 30 mil latas de castanha e açaí. Em pensar que os macacos quebram a castanha com a mão. Deixa pra lá. Hoje, os filhos dos seringueiros estudam nas grandes cidades e voltam pra cá com o intuito de contribuir para o desenvolvimento sustentável da floresta. Na estrada outra vez, agora caminho de Rio Branco para conhecer o Parque Chico Mendes, que faz parte do complexo dedicado ao seringueiro. E quem nos recebe é a viúva de Chico Mendes, Ilzamar. E que aproveita também para nos contar como era ser casada com uma pessoa que dedicou a vida pela defesa dos seringais e da floresta amazônica. Como era essa convivência com o Chico Isamar? É a custa de muito amor e paciência. Porque não é fácil você amar uma pessoa, ter uma família, filho, e ter que dividir essa pessoa com uma história tão grande, tão importante, que ele divulgava e lutava por ela. E pra mim, como esposa, não era fácil você ver ele defender algo que era tão importante, mas ver também o teu marido sendo ameaçado, como cansei de ver pistoleiro em frente à nossa casa, todos armados. Então, não nego que muitas vezes eu cheguei pra ele e pedi que ele abandonasse tudo isso, porque pra nós, família, o mais importante era a vida dele. E tinha como resposta do próprio Chico Mendes que não ia fazer isso, não ia trair a luta. E a luta continuou. De lá pra cá, as pressões têm sido muito grandes, mas eu tenho um compromisso moral comigo de que essa luta eu não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar pra frente. Por que que valeu a pena pra nós? Porque hoje essa história não é mais só da família, essa história hoje é do mundo. As pessoas abraçaram de uma certa forma em defesa do meio ambiente, em defesa da floresta, em defesa da vida. O Parque Chico Mendes, criado em 1996, é um dos pontos mais visitados de Rio Branco. São 57 hectares de floresta nativa dentro da zona urbana da cidade, que guardam exemplares importantes da fauna e flora amazônicas. Aqui, os visitantes podem ver de perto como é uma autêntica casa de seringueiro. E esta é do mesmo jeitinho que era a casa de Chico Mendes e Osamar, quando moravam dentro da floresta. Querem entrar? Realmente é uma réplica da nossa casinha, quando a gente morava no Seringal. É idêntica mesmo, é uma casinha de pacha e uva, é o fogão de barro, aqui é onde a gente faz o fogo, põe a lenha, põe as panelas. E são boas lembranças que eu tenho, porque, na verdade, sou filha de seringueiro e casei com uma pessoa que amava, nunca deixou de ser seringueiro. A iluminação de uma casinha igual a essa seria uma lomparina, quando não tinha, seria o isqueirozinho a gás mesmo, porque sempre faltava, né? E o bicho? Ouvia os macacos, enfim, todos os pássaros da mata, muitas vezes ouvia o estudo da onça. Onça? O parque, que é uma justa homenagem a Chico Mendes, não podia deixar de mostrar um painel com fotos e informações sobre o seringueiro. Bom, esse painel aqui, pra mim, é muito importante. Até fico emocionada, porque aqui conta o começo da minha história com o Chico Mendes. Quando a gente começou a namorar, depois veio o casamento, depois veio os filhos, enfim, ele era uma pessoa muito, muito família, o Chico Mendes, né? Sempre estava presente, sempre estava com os filhos quando podia. Também tem a Ângela aqui, que é uma outra filha, de outro casamento. Então, isso aqui é a minha vida com o Chico Mendes, está aqui nesse painel. Por que que o Chico lutou pra preservar o meio ambiente? Por que que os grandes fazendeiros que vinham do sul do país na época, programaram e arquitetaram a morte do Chico Mendes? Porque o Chico sabia que uma seringueira dessa era a que dava de comer a uma família toda na mata. Então, a importância de preservar essa seringueira, porque era daqui aonde os seringueiros te davam o alimento pra sustentar a sua família. Chegamos ao fim da nossa visita ao Complexo Chico Mendes, que mantém vivo o legado do maior líder seringueiro e ativista ambiental brasileiro, que lutou em defesa dos povos da floresta e do uso racional dos recursos naturais da Amazônia. Obrigada pela visita à nossa casa. Museu é isso, uma história viva, cultura, no sangue. Espero que vocês tenham gostado de compartilhar conosco essa história. Voltem sempre. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Sempre bom conhecer mais um pouco da história do nosso país. Ficou com vontade de visitar o Complexo Chico Mendes? Então anota o endereço. Rua Doutor Batista de Moraes, Centro de Chapuri, Estado do Acre. Até o próximo Museu Pessoal. Até o próximo Museu Pessoal. Tchau.